Sejam todos bem-vindos ao Anfield, em Liverpool. Estádio com história é demais, né, Caio? História com os dois times da cidade, Thiago. Hoje ele é do Liverpool, mas também já pertenceu ao Everton muitos anos atrás. Em campo hoje, o Liverpool contra o Bordeaux. E aí, é lateral. Sterling. Ficou na frente da bola, que herói. O juizão pegou um desvio. José Henrique. Kahn. Lallana. Bola na área. Gerrard. Bola nas mãos do goleiro. Nenhum perigo. Gerrard. Que chegada na raça. Ficou na raça. Foi muito bom. Sterling. Balodelli. Na trave gol. Joooou. O reflame mostra claramente que ela pecou na trave antes de entrar, Caio. E tinha o reflame ganhando o jogo. A defesa está dando muito espaço, tem que jogar mais compacto. Passou como quis pela marcação. E lá se vão mais de 20 anos de seca para o Liverpool no campeonato inglês. Caio o último título foi em 1990. Como é que fala a fila em inglês? A fila em inglês é a fila em inglês. Jejun. Jejun. E a tendência é ficar ainda mais difícil, Tiagão. Os rivais cresceram muito. Aliás, já faz tempo. Lance vai para o gol. Pegou o goleiro. Rebateu. Mariano. Corte muito bem feito na lateral do campo. É pênalti. E agora, pessoal? Tiago, não houve violência nenhuma no lance. Mas a falta existiu. E bateu bem. Gol! O pênalti bateu e saiu para o abraço. Simples assim. Ele treina a unidade e aparece no jogo. Anderson. Lallana. Retomando o papo sobre o Jejun do Liverpool, Caiova, pelo menos ele teve aquele campeonatinho europeu de 2005, né? Para festejar. Tiagão, eu sei que foi uma conquista isolada nos últimos 20 anos, né? Da história do clube. Mas aquela foi sensacional. Você ir buscar uma final depois de estar perdendo por 3 a 0 para o Miro. Arriscou. Gol! 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 Eles já estavam amassando os caras. Caiu o gol. Era questão de tempo. Um prêmio para o time que está atacando mais. Linda arrancada. Olha o gol pintando. Bateu para o gol. Pegou. Gol! Gol! Está passando por cima da defesa. Já marcou duas vezes. É hora do segundo tempo. Bola em jogo. Cruzamento feito. Bola na área. Já bateu. Só cruzar. Veio o chute. Não está fácil. Desarme feito. Vai levando. Bateu. Foi no cantinho. Entrou. Gol! Gol do capitão do time, Caioba. E mais do que isso, né? Um prêmio para o capitão que tem liderança sobre os companheiros. Bando direto. Deu o demote. Bola em jogo. Já bateu. 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 Balotelli. Que perigo. Tentativa do gol. Está livre ali na ponta. Vai cruzar. Balotelli. Bateu. Bateu. Gol. Um, dois, três. Gol dele hoje. Caio dá tempo demais. A defesa já não sabe mais. Disputa intensa pela bola. Bateu. Certite. Já bateu. Bateu. Lallana. A defesa parece desarrumada. Gerard. Gol. São dois gols na ponta dele hoje. Será que tem mais? Tentou jogar as costas da zaga e vou o passe. Kahn. Lallana. Desarme feito. Bem na dividida. E olha aí o juiz querendo aparecer. Marcou outro pênalti. E ele errou, Caio Ribeiro. Tirou o olho da bola na hora da corrida. Aí deu nisso. Acaba o jogo e que goleada.